Boa tarde, senhoras e senhores, desde o primeiro deputado da tarde. Eu queria dizer a vocês que hoje vamos fazer a inscrição, mais um dia pessoal, para não louvarmos o amor de Deus. Hoje todos podem dizer que temos na igreja o presidente da república que acredita em Deus. O presidente da república que respeita os seus militares e os seus policiais. Um presidente que defende a família brasileira e que deve a realidade ao seu povo. Eu sempre peço a Deus, todos os dias quando me levanto, que esse povo maravilhoso não experimente a dores do mundo. Nós sabemos o que está em jogo nesse Brasil. E peço a ele, todo poderoso que unilhe cada um de vocês para tomarem as melhores decisões possíveis. Porque nós somos escravos dela. Nós vamos continuar ser um país livre. Um país onde a liberdade religiosa vai continuar se fazer a sua presença. Um país que dá a resposta aos anseios do seu povo. Nós que acima de tudo, nós sabemos que devemos sim nos preocupar com o nosso currículo para a vida eterna. E esse currículo tem a ver com as nossas decisões e também perda para nós as possíveis omissões. Eu peço então a ele nesse dia que é dedicado a ele a patria aqui do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do América, que abençoe cada um de vocês para o bem do nosso Brasil. E no próximo dia 7, vamos todos, às 15 horas, estarmos presentes em Copacabana. Hoje vamos dar um grito muito forte, dizendo a quem pertence a essa nação, o que nós queremos é transparência e liberdade. A esse povo maravilhoso, eu só queria dizer o que sempre ouço no meio de vocês, três pequenas palavras que tenham tudo a ver com o futuro do nosso Brasil. As primeiras palavras, a primeira frase que eu sempre ouvi é, não desista, pode ter certeza que nós não desistiremos. A outra é Deus te abençoe, e a terceira, estamos orando por vocês. A todos vocês, eu muito obrigado ao meu bom Deus. Obrigado pela segunda vida e pela missão que está na frente do Evangelho Filho. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, você e os estados, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil.